Música Olá, está no ar mais um da sua conta. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento dos produtos importados no Brasil. Também vamos discutir o aumento de recursos que o governo promete disponibilizar para os atletas de elite nos próximos 4 anos. Para encerrar, você vai conhecer melhor como funciona o serviço de expedição de CPF pela internet. Não saia daí, o da sua conta já está no ar. Música O consumo de produtos importados cresceu 24% no segundo trimestre deste ano. O patamar atinge o mesmo valor do último trimestre do ano passado. E é um recorde, desde que a pesquisa começou a ser feita em 2003. O que isso significa? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? O que acontece quando a gente tem um bom desempenho das importações e não tão bom das exportações? Na verdade, Maria, isso significa que o Brasil, há um tempo, tem feito opção por um processo de internacionalização de sua economia, principalmente em razão da valorização cambial dos últimos anos. A gente vê que, apesar do dólar hoje estar em torno de R$ 2,00, mas é um dólar ainda muito desvalorizado em relação ao real, isso acaba possibilitando e facilita a vida das empresas que, em vez de produzir, preferem importar do exterior, manufaturas, insumos e matérias-primas para a produção local e também produtos já manufaturados. A gente observa que isso acaba afetando a indústria nacional. Há vários economistas que tratam esse tema como um tema de desindustrialização e, de certa maneira, as análises mais profundas indicam que essa opção de desenvolvimento, ou seja, esse modelo de desenvolvimento brasileiro, está fazendo a opção de explorar muito mais as áreas voltadas para petróleo e as áreas voltadas para minério, que são dois comodos importantes para exportação no mercado internacional. Agora, a produção de manufaturados com alto valor agregado, ou seja, manufaturados que têm uma cadeia produtiva bem mais complexa, a gente está abdicando de desenvolvê-los para, justamente, comprar equipamentos e materiais de outros países. Agora, Fábio, o que pode ser feito para a gente mudar essa realidade? Quais as medidas que o governo pode tomar ou se ele vai tomar ou não? Ele vai deixar, levar do jeito que está, justamente por conta da baixa dos juros que tem caído? Na verdade, o seguinte, a gente observa que o setor empresarial brasileiro tem reclamado muito de vários fatores, principalmente o custo brasileiro, que é muito alto em relação, sobretudo, à carga de tributos, que inviabiliza, muitas vezes, o aumento do nível de investimentos para competir com produtos que têm vindo para o país em condições de produção muito mais adequadas e vindos, principalmente, da China. Outro fator importante, além dos tributos, é a malha de infraestrutura brasileira, portos, aeroportos e também ferrovias, que atrapalha muito a produção local. E também, a gente observa que o juros no Brasil é muito alto para investimento, o que inviabiliza, justamente, a elevação do nível de investimento em relação ao nível do PIB brasileiro, que se situa, historicamente, na faixa de 18%, enquanto que no Brasil, enquanto que a China, por exemplo, é na faixa de 34%. 700 milhões de reais. Este é o valor que o país pretende investir nos atletas de elite até as Olimpíadas de 2016. Trata-se de um crescimento considerável, quase o triplo do que tem sido investido até agora. As fontes desta dinheirama são as loterias, patrocinadores e o poder público. Fábio, o que a gente vê, falar sobre a questão do investimento, é que é um investimento necessário. Só que pouco se fala sobre uma política voltada para o esporte, principalmente esporte de base. Maria, é o seguinte, eu acho que qualquer investimento na área do esporte no Brasil é bem-vindo. É preciso mais recursos para melhorar, por exemplo, os parques olímpicos, ou seja, as quadras, os campos de futebol, os ginásios, tudo isso é importante. Agora, é bom observar que os demais países que estão na dianteira do quadro de medalhas no mundo, eles não investem somente no esporte por investir. O esporte faz parte de uma estratégia nacional, uma estratégia de sociedade e do seu desenvolvimento. Vamos pegar o caso de Cuba, por exemplo, que foi um grande medalhista durante muitos anos. Esporte está aliado ao quê? A saúde em Cuba. Nos Estados Unidos, esporte está aliado ao quê? A vários fatores, como, por exemplo, a manutenção da hegemonia americana, o espírito de uma nação civilizada que quer mostrar e demonstrar ao mundo que tem capacidade de desenvolver o homem. E na China, agora, a necessidade da China demonstrar que é capaz também de elevar os padrões de vida e sua sociedade aos níveis dos padrões dos países que hoje são mais desenvolvidos. Quer dizer, nesses países o esporte é tratado como uma saúde, como outros setores, como a saúde e educação, tão importante quanto, não é? Tão importante quanto e uma questão fundamental. A relação entre esporte e educação. No caso dos Estados Unidos, isso é muito próprio. Se a gente observar, por exemplo, os medalhistas do Brasil, se eu pegar o caso da natação, vários atletas brasileiros vão fazer suas temporadas de treino, na maioria do tempo, em universidades americanas. Ou seja, significa que existe uma relação muito próxima entre educação e esporte, desde o ensino básico, desde quando, das crianças até o ensino universitário. O que permite com que isso não só as pessoas tenham um desempenho muito grande na área do aprendizado, como também nos esportes, por assim dizer. E acaba que o resultado disso, em termos de participação em Olimpíadas e outros tipos de campeonato, é uma consequência dessa estratégia. Eu vi uma cena essa semana no Facebook de um grupo de judocas que foi para o Sinal de Trânsito pedir pedágio para poder participar de uma competição em Brasília. Então, por aí você vê que hoje o esporte amador, principalmente, ele carece de investimento, de patrocinadores e justamente desse incentivo. É, na maioria das vezes, os esportes, aqueles que têm mais recursos, são os que estão dentro da programação política e estratégica de marca das grandes mídias brasileiras. Tipo vôlei, tipo, no caso, futebol. Os demais, os amadores, acabam não tendo tanta visibilidade, não atrai, nesse caso, patrocinadores e a política pública, ela acaba tendo um efeito muito, digamos assim, muito pequeno em termos de consequências do ponto de vista da alavancagem desses tipos de atividades esportivas. E daqui a pouco a gente volta falando sobre a inscrição no cadastro de pessoa física pela internet. É só um instante. E daqui a pouco a gente volta falando sobre a inscrição no cadastro de pessoa física pela internet. E daqui a pouco a gente volta falando sobre a inscrição no cadastro de pessoa física pela internet.